Nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova plataforma que foi lançada essa semana aí e eu vou mostrar três formas de você ganhar dinheiro dentro dela. É uma plataforma de renda extra pra você ganhar no mínimo R$50,00 por dia. R$50,00 por dia dá R$1.500,00 de renda extra. Com certeza esse valor vai te ajudar bastante, né? Então essa aqui é uma nova plataforma, tá aí do lado uma prova de pagamento do saque que eu fiz ontem. Eu já tô ganhando mais dinheiro nessa plataforma, vale muito a pena você utilizar ela, galera. Porque plataforma nova facilita muito pra ganhar dinheiro. E se você tá chegando agora aqui no canal, já se inscreva aí, ative o sininho das notificações aqui, eu publico vídeos com sites e apps pra você ganhar dinheiro. Então vamos lá pra plataforma, bora ganhar dinheiro. Galera, esse aqui é o primeiro joguinho dessa plataforma, o nome dele é Boxes. Ele é muito top, eu vou explicar agora como que ele é. Aqui é o seguinte, existe vários níveis, fácil, médio e difícil, tá? Então eu vou deixar no fácil, a quantidade de linhas aqui, veja que ele vai alterar aqui em cima. Eu vou deixar em 8 mesmo, ok? O valor aqui embaixo, se eu quiser, eu posso fazer com no mínimo 1,20 reais. Porém, eu vou fazer aqui, deixa eu dar uma olhadinha, 10,80, né? Vou fazer com 10,80, ok? Então agora eu clico neste botão e eu vou escolher um desses quadrinhos. Escolhi um, encontrou uma bomba. Então o que eu faço? Eu tenho que vir aqui e dobrar, tá ok? Como não tem aqui no caso os 20, né? Eu vou deixar 18 reais, ok? Então eu venho aqui, vou clicar neste daqui, encontrei um diamante e agora eu clico em outro, encontrei a bomba. Então o objetivo é encontrar dois diamantes, tá ok? Então com isso eu coloco aqui 36, bora lá, que eu vou abrir 1, vamos ver, ó, encontrou outra bomba. Beleza, então eu vou jogar agora para 70, vamos ver aqui 60, ok? Então eu vou 1 e aqui abrir outra bomba, beleza? Não tem problema. Então vamos lá agora para 120, né? Então vamos aqui, ó, vou abrir aqui 1 e vou abrir aqui 2. Beleza, com isso eu vou fazer o saque. Olha lá, já ganhei R$ 79,20. Ah, sabe, você dobrou muito, né, galera? Mas é porque eu estou fazendo com valores maiores. Se eu tivesse começado aqui com 1,20, aí eu teria que dobrar menos, claro, né? Então eu vou fazer por 1,20 para vocês verem como que é. Então tem sempre que abrir 2. Então abriu 1, aqui, ó, beleza, abriu 2, vou sacar. Legal, né? Top demais. Então com isso aqui eu já ganhei R$ 81,24. Já está bom nesse joguinho aqui. Vou partir para o outro agora. O outro joguinho, pessoal, esse daqui é o Lines, tá? Esse aqui também é muito simples. Ó, vou fazer com valor mínimo aqui para vocês verem como que é. O mínimo aqui é R$ 0,60 que você pode fazer. Então você clica aqui, o número, ele tem que cair aqui nessa faixa verde para você ganhar, beleza? Se caiu nessa faixa vermelha, aí você perde. O que você faz? Você vem cá e dobra, tá ok? Para recuperar o que você perdeu e ainda ter mais o lucro. Então vamos ver aqui, ó, não deu, beleza. A gente dobra, vamos lá agora, vamos ver, ó, não deu, tudo bem. Opa, deixa eu voltar aqui, R$ 4,80, ok. Ó, agora já deu vitória. Então veja que meu saldo foi somado aqui, ó. Então agora o que eu faço? Volto para o mínimo. E mesma coisa aqui, ó. Se eu ganhar de primeira, ó, ganhei de primeira, mantenho os mesmos R$ 0,60. Mesma coisa que você fizer com R$ 1,00 ou mais, né, igual, se eu fizer aqui, ó, deixa eu colocar aqui R$ 7,20. Vamos lá. Ó, ganhei. Tá vendo? Então, olha aqui meu saldo sendo somado aqui embaixo. Legal, né? Então isso daqui, pessoal, é assim, tá? Agora, porém, aqui é o seguinte. Aqui a gente tem um negocinho no meio aqui, ó. Então quanto mais você girar ele para cá, é claro que você tem mais chance de ganhar. Mas veja aqui o fator de multiplicador. Então, ou seja, se eu colocar aqui, no caso, R$ 10,80 e tiver o multiplicador aqui, por exemplo, olha, só de... Aqui, vamos ver, vamos ver, aqui, ó. Ah, o mínimo é R$ 1,5. Então eu vou ganhar pouquinho, entendeu? Agora, se eu deixo aqui no meio, ele vai praticamente quase que dobrar. E se eu vou colocando para cá, o risco vai aumentando, mas olha lá o fator de multiplicador, entendeu? Então pode multiplicar seu dinheiro por 18 vezes. O ideal é você deixar aqui no meio mesmo, tá? Que é o mais recomendado, viu? E aí você seleciona o valor que você quer aqui embaixo. E com isso, só clicar aí, e aqui nesse botão. E aí você já faz aqui a jogada. Top demais, né? Esse outro joguinho aqui, pessoal, também muito legal, né? Olha aqui, vou fazer aqui, deixa eu ver, ó. O mínimo é R$ 0,50. Eu vou fazer aqui com R$ 1,00 para vocês verem como que é, tá? Então aqui é o seguinte. Eu posso escolher esses dois. Tanto o lado aqui azul, quanto o verde, né? Eu vou escolher aqui o verde. Ok, vamos ver? Não ganhei. Então o que eu faço? Dobro para 2. Escolho o verde novamente. Beleza? Agora eu já ganhei, tá vendo? Então agora eu posso voltar para o 1. Vamos fazer com um valor um pouco maior aqui? Vamos fazer com R$ 5,00. Ok, vamos escolher esse aqui azul. Ó, não ganhei. Então eu venho aqui e coloco o 10. Vamos ver? Ganhei. Legal, né? Então agora eu volto para o 5 novamente. Mais uma vez eu clico aqui. Ó, não ganhei. Vamos ver agora o 10. Beleza, já ganhei. Então perceba que é o mesmo sistema, tá galera? Então esse aqui é o mesmo sistema. Outra forma também é fazer aleatório. Clica num, clica no outro, tá? Mas isso aí vai de cada um. Então você vê, já tive um lucro legal aqui. Deixa eu voltar aqui para o 5. Vamos escolher esse verde aqui agora. Já ganhei direto. Então esses 3 joguinhos, pessoal, eles são bem simples para você ganhar dinheiro. Muito top mesmo, né? Então vocês viram aí como que é. Você pode utilizar os valores que você achar melhor, tá? Os valores que você quiser. Só demonstrando aqui para vocês. Eu já ganhei uma grana bem legal já. Mais de R$ 100,00. Então, olha para você ver. Dá para você ganhar uma grana legal, uma renda extra todos os dias. Para fazer o saque é o seguinte. Aqui, pessoal. Primeiro, essa aqui é a página de depósito. Aqui você pode fazer um depósito no mínimo R$ 20,00, tá? Mas se você fizer, faça por sua conta e risco, tá bom? Porque existe risco sim na plataforma, tá? Aqui na parte de saque é onde você vai fazer o saque. Minim de saque R$ 50,00. Tem esses métodos aqui para você fazer, tá? Só você escolher Pix também e o pagamento cai no mesmo dia. Como vocês viram no início do vídeo, a prova de pagamento. Então a plataforma paga certinho. O link para você cadastrar nela vai estar no primeiro comentário fixado, viu? Vale muito a pena essa empresa que faz essa plataforma. Tem outras plataformas também que compensam você cadastrar em todas. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!